Olá, seja bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver, Senado aprova indicação do ministro Maru Campibel Marques para Corregedor Nacional de Justiça, mantida a execução da pena de réu condenado pela chacina de Unaí. E mais, STJ terá votação eletrônica para listas de candidatos a ministro. O STJ Notícias está no ar. E a gente abre o programa destacando que o ministro Mauro Campibel Marques teve o nome aprovado pelo Senado Federal para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça durante o bienio 2024-2026, no lugar do atual Corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão. Veja mais detalhes na reportagem de Marina Campos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campibel Marques, foi ouvido pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Ele falou sobre a trajetória profissional dele, a necessidade do compromisso com as metas estabelecidas pelo CNJ para julgamento de processos nos tribunais e o papel do juiz nas comarcas do interior do país. O ministro respondeu também às perguntas dos parlamentares. A sessão do Senado foi acompanhada por diversos ministros do STJ. Na CCJ, o nome do ministro foi aprovado por unanimidade. A indicação segue agora para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mauro Campibel Marques vai assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça durante o bienio 2024-2026, no lugar do atual Corregedor, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Natural de Manaus, Mauro Campibel Marques é graduado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista, Benete, no Rio de Janeiro. É o atual diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, além de integrar a Corte Especial. A primeira sessão e a segunda turma do STJ. Agora vamos aos julgamentos de destaque no STJ, começando pela Corte Especial. Os ministros decidiram que não pode ser revista a decisão individual do vice-presidente do Tribunal, ministro Og Fernandes, que manteve o início do cumprimento da pena de um dos condenados pela chacina de Unaí. Em 2004, três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados em uma emboscada na zona rural do município mineiro de Unaí durante investigação de denúncias de trabalho análogo à escravidão. A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo regimental em que a defesa do empresário Hugo Alves Pimenta, condenado a 27 anos de prisão pela participação na chacina de Unaí, pretendia reverter decisão monocrática do vice-presidente do Tribunal, ministro Og Fernandes, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em recurso extraordinário para suspender a execução provisória da pena. Para a Corte Especial, apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reanalisar a decisão a quem é dirigido o recurso extraordinário. No crime ocorrido em 2004, três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados durante uma fiscalização em área rural do município de Unaí, em Minas Gerais. Em setembro do ano passado, a quinta turma do STJ determinou o início do cumprimento provisório das penas. Foram interpostos embargos de divergência, ainda não julgados pela terceira sessão, e ao mesmo tempo recursos extraordinários, ainda pendentes do juízo de admissibilidade. A defesa de Hugo Alves Pimenta pediu a concessão de liminar para suspender a execução provisória da pena até o julgamento do recurso pelo STF, o que foi indeferido pelo ministro Og Fernandes. Segundo o vice-presidente do STJ, eventual acolhimento do agravo interposto pela defesa exigiria não só a antecipação da análise sobre a admissão do recurso extraordinário, como também a conclusão pela sua probabilidade de sucesso. Como fazemos em todos os programas, chegou a hora de escolher um conceito jurídico para te explicar com uma linguagem acessível. Você já deve ter visto no noticiário casos de improbidade administrativa, mas já teve a curiosidade de entender exatamente o que é a improbidade? Se quiser saber mais, vem comigo. A improbidade administrativa é quando o agente público pratica atos ilegais, causando prejuízo aos cofres públicos ou levando ao enriquecimento ilícito pessoal. Isso ocorre, por exemplo, com um funcionário que utiliza um veículo do órgão público para uso pessoal ou então que recebe propina para tolerar a prática de jogos de azar ou narcotráfico. Também ocorre improbidade em casos sem prejuízo financeiro direto, como deixar de prestar contas quando isso for obrigatório ou faltar com transparência na divulgação de ações governamentais. Apesar de ilegal, a improbidade não é considerada um crime, ou seja, não a pena de prisão, mas quem for condenado por improbidade pode ser punido, desde o pagamento de multa até a perda do cargo público e a suspensão dos direitos políticos. Agora que você já sabe o que é improbidade administrativa, vamos a um caso concreto aqui no STJ em que tivemos uma decisão da segunda turma determinando que o município de São João del Rey, a quase 200 quilômetros de Belo Horizonte, não poderá recorrer de decisão que manteve o atual prefeito da cidade condenado por improbidade. Ao condenar o prefeito Nivaldo José de Andrade por improbidade administrativa, a Justiça de Minas Gerais decretou, entre outras sanções, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por oito anos. No STJ, o recurso especial do prefeito de São João del Rey não foi conhecido pela então relatora, ministra Suzete Magalhães, já aposentada. A ministra entendeu que a análise do caso exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. O município de São João del Rey, então, interpôs agravo interno para que essa decisão fosse revista pela segunda turma da corte. Mas o colegiado não conheceu do agravo. O atual relator do recurso especial, ministro Teodoro Silva Santos, observou que, segundo o Código de Processo Civil, o recurso pode ser apresentado pela parte vencida, por terceiro interessado ou pelo Ministério Público. Para o ministro, o município de São João del Rey não comprovou a condição de terceiro interessado, pois não ficou demonstrado de que forma a decisão monocrática gravada teria trazido prejuízos diretos e concretos à realidade municipal. Atualmente, o STJ tem duas vagas em aberto na sua composição de 33 ministros. O pleno do tribunal vai formar uma lista de candidatos com os nomes que serão enviados para a decisão do presidente da República. O nome escolhido precisa, depois, ser aprovado pelo Senado Federal. Os candidatos que entram na lista do pleno do STJ são selecionados em uma sessão de votação, que desta vez está com uma novidade. Vamos conferir. O pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o uso de um sistema eletrônico de votação para a formação de listas de candidatos ao cargo de ministro. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a tecnologia garante sigilo nas votações, está habilitada a realizar escrutínios sucessivos e permite a divulgação imediata dos resultados. O sistema substitui a votação por cédulas e já vai passar a ser utilizado a partir da próxima sessão, destinada a escolher os nomes que vão concorrer às duas vagas em aberto na composição do STJ, uma reservada a desembargador federal e a outra a membro do Ministério Público. A eleição ainda não tem data marcada. Na terceira sessão, os ministros aprovaram a súmula 669. Vamos ao que diz o novo entendimento do STJ. A súmula número 669 diz que o fornecimento de bebida alcoólica para criança ou adolescente após o advento da Lei nº 13.106, de 17 de março de 2015, configura o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Lembrando que as súmulas são resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos, servindo para orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do tribunal. Bem, para ficar mais claro o que diz hoje a lei sobre o crime de fornecer bebida alcoólica para o menor de 18 anos, vamos ouvir agora a explicação do advogado e ex-conselheiro tutelar, Ravan Leão, que é especialista em políticas públicas. Artigo 243 do próprio ECA há uma pena de 2 a 4 anos para aqueles que entregam ou distribuem ou vendem bebida alcoólica para criança ou adolescente. Qualquer pessoa poderá ser autor desse crime, mas se for o caso de pai ou mãe, poderia ainda decidir sobre eles a destituição ou suspensão do poder familiar, conforme o artigo 24 do próprio ECA. Beleza? Muita atenção. E outro ponto, ao desejo de denunciar, esse tipo de conduta pode ser feito em qualquer canal, pode ser feito ali pelo canal 190 da Polícia Militar, pelo canal 197 da Polícia Civil, também no Disque 100, Disque Direitos Humanos, tá bom? Muita atenção e guarde essa dica que pode te ajudar. Não é só na explicação de um especialista. A linguagem simples também está presente nas decisões do STJ que viram notícia no site do tribunal. Nessa matéria que aparece agora, por exemplo, a gente clica neste ícone bem aqui e pronto. Pode ler um resumo simplificado dessa decisão da terceira turma de que as operadoras de planos de saúde não precisam pagar as sessões de psicopedagogia para autismo quando elas forem realizadas em ambiente escolar ou domiciliar. Para os ministros, só quando essas sessões são conduzidas por profissional de saúde em consultórios ou ambulatórios, a psicopedagogia é considerada um serviço de assistência à saúde. E nessa situação, a cobertura é obrigatória. De acordo com o processo, um médico prescreveu a uma criança com autismo uma série de sessões de terapia, como psicologia, psicopedagogia, musicoterapia e ecoterapia, por tempo indeterminado. O plano se negou a cobrir o tratamento. A justiça, em primeiro grau, condenou a operadora a custear todas as terapias. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu as sessões de musicoterapia e ecoterapia. Ao STJ, a operadora alegou que também não poderia ser obrigada a custear sessões de psicopedagogia, pois, entre outras coisas, o procedimento tem caráter educacional e não médico-hospitalar. A mãe da criança também recorreu ao STJ, sob o argumento de que a ecoterapia e a musicoterapia têm eficácia comprovada e deveria ser coberta pelo plano. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que somente em ambiente clínico e quando conduzida por profissionais da saúde, que a psicopedagogia se configura como efetiva prestação de serviço de assistência à saúde, podendo ser objeto do contrato de plano de saúde disciplinado pela Lei nº 9.656, de 1998, ressalvada a possibilidade de haver previsão contratual para a cobertura do tratamento em ambiente escolar ou domiciliar. Quanto ao recurso da mãe, a ministra lembrou que a terceira turma consolidou o entendimento de que a ecoterapia e a musicoterapia são métodos eficientes e devem ter cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Por falar em planos de saúde, muitas das disputas entre segurados e operadoras que chegam ao Superior Tribunal de Justiça envolvem a rescisão unilateral de contrato. Foram mais de 5 mil reclamações de usuários por cancelamento unilateral do convênio somente entre abril de 2023 e janeiro deste ano, segundo dados oficiais. Vamos conhecer o que o STJ vem decidindo sobre o assunto na reportagem especial de Bruno Silveira. Os casos recentes de cancelamentos de planos de saúde individuais ou coletivos após decisões unilaterais das operadoras acenderam um sinal de alerta aos clientes. Idosos e pessoas com condições especiais, como o transtorno do espectro autista, têm sido as mais prejudicadas pela decisão. Os poderes executivo e legislativo tiveram reações contra o procedimento e notificaram 20 operadoras de planos de saúde, além de instalar uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor revelam que entre abril de 2023 e janeiro deste ano, mais de 5 mil reclamações de usuários foram feitas após cancelamentos unilaterais de planos de saúde. A Samara tem dois filhos com autismo, o Isaac, de 10 anos, e o Carlos, de 14. E assim como outras mães no país, foi notificada pela operadora que o plano de saúde das crianças seria rescindido de forma unilateral e imotivada. Por e-mail, ela foi avisada que o serviço contratado para os filhos seria encerrado em 30 dias, mas na metade do prazo, o aplicativo passou a ficar inativo e os filhos receberam alta dos médicos pela falta de cobertura do plano de saúde, interrompendo o tratamento dos dois meninos. Uma liminar coletiva reestabeleceu os serviços. Mas com a notícia e a situação, veio o desespero da mãe. Como é que eu vou brigar com o plano de saúde? Uma coitada, um mísero mortal aqui que recebe salário e o salário só é para custear, pagar plano de saúde e dar qualidade de vida. Com as decisões unilaterais, famílias, associações e entidades representativas entram com pedidos de liminares coletivas no Poder Judiciário para reestabelecer a cobertura dos planos de saúde rescindidos pelas operadoras. Mas antes, pode também mandar uma mensagem para a operadora dizendo que não tem interesse de sair do plano da saúde, que o seu filho está em tratamento. Porque se você manda isso e a operadora responde dizendo que nem assim vai continuar com esse autista, com essa pessoa idólica, com essa pessoa ainda em tratamento, é uma ilegalidade. No STJ, precedentes importantes sobre o tema foram definidos por ministros e turmas da corte, seja em relação aos planos individuais ou familiares e para os coletivos. Uma lei específica proíbe a suspensão ou rescisão unilateral de planos de saúde individual, a menos que haja fraude ou inadimplência por mais de 60 dias. E uma decisão em recurso especial do STJ também incluiu a modalidade familiar. Para os planos coletivos, o STJ entende que, por falta de previsão legal, a rescisão unilateral e imotivada não se aplica a essa modalidade. Para o tribunal, o cancelamento de planos coletivos de forma imotivada só pode ocorrer após 12 meses de vigência mínima e com notificação aos usuários com pelo menos 60 dias de antecedência. Nas hipóteses autorizadas pela legislação, a rescisão por inadimplência não precisa de ação judicial, segundo uma decisão da quarta turma. Mas a notificação prévia ao usuário é necessária. Na terceira turma, os ministros consideraram contraditório quando uma operadora quis renegociar a dívida de um usuário após notificá-lo sobre rescisão do plano. Com isso, o colegiado decidiu pela manutenção do serviço do beneficiário. A ministra Nancy Andrigui afirmou que a conduta de renegociar a dívida do titular do plano de saúde e, após notificá-lo da rescisão do contrato, receber o pagamento da mensalidade seguinte constitui comportamento contraditório da operadora. Ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva, por ser incompatível com a vontade de extinguir um vínculo contratual, criando no beneficiário a legítima expectativa de sua manutenção. Outra jurisprudência do STJ dispõe uma limitação de rescisão de plano coletivo em contratos empresariais com menos de 30 beneficiários e esta medida deve ser devidamente justificada. Em embargo de divergência de recurso especial, o ministro Marco Aurélio Belize afirmou que estes planos são considerados mais vulneráveis que os contratos tradicionais, já que, para ele, o contratante tem menos poder de negociação com a operadora. Não se pode transmudar o contrato coletivo ou empresarial com poucos beneficiários em plano familiar a fim de se aplicar a vedação do artigo 13, parágrafo único, inciso 2 da Lei 9.656, de 1998. Porém, a rescisão deve ser devidamente motivada incidindo a legislação consumerista, explica o ministro. O Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em FAM, realizaram durante três dias o Congresso Internacional Corte Supremas no Direito Comparado, com debates sobre os filtros recursais para acesso às Cortes Supremas. Participaram ministros do STJ, magistrados e professores do Brasil e de outros nove países. Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Peru, Portugal e Reino Unido. Vamos acompanhar como foi. A abertura do evento contou com a participação da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e de diversas autoridades. O diretor-geral eleito da INFAM e ministro do STJ, Benedito Gonçalves, comentou que foram recebidos na Corte, em 2023, 452 mil processos, dos quais 434 mil foram julgados. Para o ministro, os números evidenciam a importância da introdução do filtro da relevância da questão federal. Acreditamos que seja um consenso, entre todos nós aqui presentes, ser a questão de relevância federal, no recurso especial, um tema de extrema importância para o Tribunal da Cidadania. Na palestra inaugural, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou ser indispensável criar mecanismos de administração do grande volume de processos e que o filtro estabelecido pela repercussão geral no STF, reduziu o acervo do tribunal para cerca de 22 mil processos. O ministro apresentou três argumentos em defesa do sistema de precedentes. A primeira, por evidente, é a de segurança jurídica. Uma jurisprudência consolidada e a vinculação dos juízes aos precedentes torna a vida muito mais previsível para os júris adicionados de uma maneira geral. Em segundo lugar, também por uma razão que eu considero relativamente óbvia, que é a de isonomia. E a terceira é na busca por eficiência e celeridade. Evidentemente, se o juiz pode resolver o litígio simplesmente dizendo que para essa matéria já existe um precedente que se aplica, a fundamentação da decisão fica muito mais singela do que a necessidade de ele desenvolver uma vez mais toda uma argumentação jurídica. Antes de encerrar o programa, vai uma super dica para você, concurseiro. Quer saber? O Superior Tribunal de Justiça selecionou o Centro Brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos, o SEBRASP, para a realização do próximo concurso público para a formação de cadastro de reserva de analista judiciário. O novo concurso será destinado às áreas administrativa, de apoio especializado e judiciária em diversas especialidades. As provas serão realizadas no Distrito Federal em etapa única de caráter eliminatório classificatório, com provas objetivas e discursivas para todos os cargos. Haverá reserva de vagas observando as cotas obrigatórias estabelecidas na legislação. Outras informações sobre o novo concurso no site do STJ e no edital de abertura que será publicado no início do segundo semestre deste ano. Ainda não há definição de data para as provas. Que dica boa, hein? E a gente termina esta edição convidando você para assistir a nova edição do STJ Entrevista, programa que debate com especialistas temas relevantes tanto nas discussões jurídicas e acadêmicas quanto no dia a dia da população. Desta vez, o ministro Afrânio Vilela discutiu com especialistas renomados sobre a proteção ao patrimônio cultural mundial e como o Poder Judiciário pode atuar na preservação desses bens tão fundamentais para a história da humanidade. Além da rádio e da TV Justiça, você confere o programa completo no canal do STJ no YouTube. Por lá também estão disponíveis todas as edições do STJ Notícias e muitos outros conteúdos jurídicos bem bacanas. Nos acompanhe ainda nas redes sociais e no Spotify. Até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho